O que é isso? Não! Classe D não! Que novo não! Oi pessoal, aqui é o InfoHacks, e hoje galera vamos seguir mais um vídeo de essa pessoa que eu já comecei com a Zé, eu virei classe D, ai que... Ué! Uau, que easy! Muito easy mano, fácil demais! Não! Tem Youtube aqui no meio de nós? É! E não muito bom não! Sou eu! Sou eu! Sou eu! Na verdade ele é bom sim mano, mano, você é um excelente Youtube Hacks! Ó muito obrigado, o seu ser inscrito... O seu ser inscrito, eu te valorizo muito! Sem inscrito? Ôh Sentista! Ôh Óh! Quer moeda? Quer moeda au ? tira Atira Atira! Atira, na janela! ропonto? É só abrir a porta! Pro computador. isso eu sei caramba já joguei esse jogo está morto a ficar preso não é mas eu não te matei cara calmo não precisa me matar eu tô na resenha de luz vai pra você na porra eu tava trabalhando nisso eu já tenho já tenho já tem Pão no cu. Ih, fodeu. Qual foi? Eu olhei pra ele. Eita. Ainda bem que eu não olhei. Tá vendo só, mano? Isso daqui é o karma, viu? Isso é o karma. Isso é o karma, mano. Vou morrer. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Quem você é? Jesse, diga meu nome. Walter White. Felicidade é aquilo que eu não tenho. Felicidade é aquilo que eu sinto falta. Oh. Eu tenho lanterna. O que foi lanterna? Uma dádiva dos ninjas. Ai, passei. Caramba. Ah, tá bom. Desisto da minha vida. Pode me matar. Vai logo. Ah, eu matei. 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 Ah, meu Deus. Meu Deus. Eu matei. Eu... Tá, bora, 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 bora. Você é o assassino do 096. Você é o cara. Pura sorte Pura sorte não Pura sorte não Foi por acaso Foi por acaso Na minha cabeça Eu ia ter que desviar dos ataques do Chorão Em vez de matar ele Oi Pablo Suspeito que o negão esteja lá embaixo Eu matei o Chorão bravamente Na pura sorte Gente O Aliof morreu O negão está lá embaixo Ai meu Deus Coca que delícia Ai 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 Coca amo Coca Carre rapaz Corre rapaz Corre que vai explodir Corre que vai explodir Corre que vai explodir Ai meu Deus vai explodir Vamo, 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 vamo. Não, tinha outro cara lá. Você bateu outro cara. Morre, morre, guarda, morre, guarda. Mai garganta não está muito ok, gente. Não poderei gritar muito neste vídeo, mano. Porque mai garganta não está ok. É mesmo? É. Ah, claro que não. Eu não sou o cara que morre na tesa não, mano. Isso é farta. Agora vai morrer. Eu não sou o cara que morre na tesa. Já te falei, amigos. É o que eu queria. Oi! Oi! Não mata não! Eu não consegui matar. Oi, papo. Manda salve aquilo, manda salve aquilo. Ah, que trouxa. O chorão está aqui. O chorão está aqui. Ai! Olhei! 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 Não fecha! Não fecha! Por favor! Por favor! Por que? Atira! Atira! Vem cá, vem cá, vem cá aí. Não, Pablo! O cara conseguiu chegar até o final da caminhada. Impressionante, mano. Impressionante. O cara sobreviveu. O cara sobreviveu. Ih, ó o fusca preto, vai ficar ali. O que é que o doce azul e o roxo faz? O doce azul dá escudo. Atira! Atira que ele está morto! Atira que ele está morto! Morreu, 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 morreu. Que burro! Burro! Muito burro, mano. Ele é muito burro. Por que ele entrou no elevador, mano? Já está aberto o negócio da NUT. Esse cartão aqui é inútil. É, eu quase não sei saber o que é só... Eu só ouvi o barulho! Eu só ouvi o barulho! Eu só ouvi o barulho! Opa! O que é esses tiros aí, mano? Algo de errado está aqui. É o 106! O que é que você falou, papo? Vem aqui, vem aqui com a granada. Vem com a granada aqui. Vem com a granada. Ai! Ai, matou, 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 matou. Não matou. Matou sim! Pô! Nossa! A gente não pode ficar campeonando aqui, não, vó. Vamos vazar. Vamos vazar, então. Cachorro no Gate B. 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 Por que eles estão falando, pô? É porque eles estão falando, né, ô, rapaz? Lari, lari, lari. Ai, caramba! Ai, morri, morri! Ele está no beta! Eba, 173! Felicidade! Foi duas vezes seguidas, depois eu fui cientista, agora eu estou de novo. Quebra as pedras mesmo. Que que é isso, mano? Qual que é isso? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Olha lá pra quem é isso que fez. Eu acho que ele era novo, mano. Não sei assim, não, mas eu acho que ele era um jogador novo. O grito dele, o grito, o grito, o grito, o grito, o grito dele, mano. Ah, filho, ele matou bem na outra sala. O grito dele, mano. Olha, ele vai ficar torzinho. Mano, eu era o noturno. Meu Deus, eu não sei o que vai adiantar a gente ficar aqui. A gente vai morrer de qualquer jeito. Você tem lá água pra me matar, pelo menos? Ai, Deus. Nossa Senhora! Isso não... Ai, meu Deus. Ah, perdi pena, ó. Ai, meu Deus. Ah, não precisa dar blackout, tá bugado. Beleza. Vai ter que ser livre, só vai ser nos outros. Norte, eu nem sei se vai dar. Já matei eles. Ah, tá free lag. Olha lá os classe D. Foda-se os guard. Vai, vai. Nossa, desumilte pra caralho, tá? É, guarda, guarda. Achei. Essa mataria acabou, mano. É, eu posso enrolar pra poder ter a chance de spawnar mais. Mano, tem até doutor. Eu acho que ele só não se mexeu. Mano, é, velho. O doutor FK mudou pra mim. Eu não queria ser doutor. Aí. PC, abre aqui a sala dos doces. Agora eu tô ferrado. Nossa, eu assisto muito o canal do Rex. Rex, eu assisto muito. Abre a outra sala, é. Vai no outro. Muito legal, Funny Moments. Aê. Opa, vem aqui. Matei o jovem professor. Eu só queria estar em paz. Eu não consigo dar blackout, tá, gente? Oficial. Beleza. Mas é só apertar F. Você não consegue? Não, ele buga. Ô, doutor. Gente, eu vou morrer. Muito MTF. Falharam. Bom, né, todo mundo. Ai, ai. Bem feito, Pablo. Achou que ia conseguir me matar. Bom, você tirou uma boa vida minha, mas não me matou. Fracassou. Então, como é que tá indo, Anuque? Já desativei. É, foi só uma granada. E a granada quase não tirou dano. O que mais tirou vida foi as balas dele. Do Pablo. Ah, ele tava preso lá na árvore. Eu abri ainda pra ele. Ele ficou preso boas vezes na árvore. Opa, tem um cara aqui. Deixei aí pra vocês. Cebola! Rex, é você, Rex? Ai. Vai mesmo. Tinha que ser eu, né, pra ser 49. Que delícia. 49, melhor que chorão, pelo menos. Quase peguei ele, quase peguei ele. Ah, droga, errei. Ô, pessoal, o Macro tá dentro do bagulho ainda? Não sei. Ah! Eu tô ajudando o cara aqui, mano. Tá. Tô indo. Não, dog! Mano, o dog! Duas vezes seguida, o cachorro morrendo desse exato jeito. Ai, o cara morreu também, mano. O cara morreu pra pragar o granada. Opa, tem um cara na 49, eu vou perseguir ele. Eu matei os dois caras, velho. Tem um cara na 49, estou perseguindo ele. PC, vem me ajudar. Ele tá com uma granada, ele tá com uma granada. Cuidado, cuidado. Beleza. Ai! Bom, sorte aí, doutor. Com o soro, mano. Tchau. Tchau, tchau, né, fuckie? Tchau, tchau, né, fuckie? Ai, ai. Mas, bom, guys, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, eu deixei. Inscreva-se no canal. Ative o sininho de notificação para ver mais vídeos. Entra no servidor de código. Linha na descrição. Bom, vou deixando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E... Falou!